Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacarim, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Em um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Bom, de onde começa esse conhecimento? Qual é o melhor conhecimento? O que é conhecimento? O próprio Evangelho diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o próprio Evangelho diz também, que Jesus não ousou responder o que é a verdade. Diante de Pilatos, Pilatos pergunta para ele o que é a verdade. Essa resposta significaria a absolvição da crucificação. E Jesus não respondeu. Não porque talvez não exista a verdade e Jesus não soubesse o que é a verdade. Mas o ponto sobre a verdade é que a verdade é incomunicável. Então, existem abismos de compreensão, existem abismos de culturas e de condicionamentos. E isso dificulta a comunicação da verdade. Então, toda a verdade, você vai descobrir na sua intimidade com o Criador, com o Pai. Então, por isso é importante, como o próprio Evangelho ensina, vigiar e orar. Porque só assim você vai desenvolver essa intimidade e adquirir a sabedoria necessária para separar o joio do trigo e a melhor maneira de se fazer isso. E o reino dos céus vai ser resultado dessa compreensão e desse desejo de oferecer o melhor de si mesmo para as pessoas. Quando você começa a compreender melhor as coisas, você percebe que o amor é o que move tudo. E você vai respeitar a lei, as escrituras, por amor. A única coisa que faz a gente respeitar a lei é o amor. Você não respeita a lei porque você é submisso. Você respeita a lei porque você ama. E por isso que a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. E diante disso, diante do amor e da compreensão, você aproveitar toda essa experiência, essa sabedoria de gerações passadas, você não vai querer ferir o próximo que você ama, você vai respeitar as leis e a lei vai te libertar. Aí parece um pouco contraditório como é que a lei que restringe alguns comportamentos liberta. porque a liberdade só tem sentido se for para fazer a coisa certa. E essa coisa certa, por mais que ela vá se ampliando, existe diferença entre um gesto que promove a alegria, a felicidade das pessoas e um gesto que só causa dor. e muitas vezes dores desnecessárias, que podem ser evitadas, observando a experiência, a sabedoria de gerações anteriores registradas. E as escrituras é o documento dessas experiências de gerações anteriores. Então, na dúvida, conheça a lei, pratique a lei. E essa lei, ela quer nos libertar, e ela tenta nos comunicar a verdade, e mais nos libertar do que? O que mais escraviza o homem? A idolatria, né? E aí, né, é difícil a gente saber onde começa um registro de uma memória e, né, onde termina, e onde começa a idolatria e onde termina a idolatria. A gente tem essa dificuldade. Por isso, precisamos vigiar e orar. E por isso, precisamos do jejum. Que o jejum é você interromper esses condicionamentos, né? Perdamos conflitos. E é nosso compromisso, né? Reduzir o alcance e o impacto desses conflitos que nós herdamos, né? Então, assim, os eleitos diminuíram os tempos das dores, né? E precisamos, né, praticar isso também. Então, assim, gente, o que há de novo na Boa Nova, no Evangelho? Então, se a gente aí conhecer as experiências de gerações anteriores, que promoveram a reforma protestante, que sintetizaram, né, todo o contato com a escritura, né? Em cinco eixos, né? O primeiro eixo, sola-escritura, né? Então, procuremos, antes, né, de tentar criar maravilhas, né? Por meio da nossa vaidade, né? Vamos, né, assim, ter contato com as escrituras, né? Então, a partir das escrituras, sola-escrituras, né? E pra quê? Pra que a gente possa, né, praticar o amor, né? Conhecer o amor, né? Porque a nossa vida é curta, né? Aí, a outra sola é glória somente a Deus, né? Então, assim, vamos abrir mão da nossa vaidade. Então, através das escrituras, né, glória a Deus. E dessas escrituras, que é extensa, né, solos cristos, né, que é o Evangelho, né? São os quatro do Evangelho canônico que temos contatos, né? E que, por graça, chegou até nós, né? Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pra se chegar ao Pai, precisamos, né, começar por Ele, né? Então, e aí, você compreendendo isso, né? Aceitando as escrituras, né? Com o objetivo de dar glórias a Deus. Abrindo mão da sua vaidade, né? E você ter Jesus como o caminho, você tá se libertando, né? Da idolatria. E a fé, que é a fé, a fé é uma das etapas do conhecimento. Você transitar do visível para o invisível. E aí, você começa a ter, né, uma grande compreensão dessa liberdade, né, da idolatria. Então, assim, você... Porque a idolatria, você se apegar aos ídolos, né? Que é o que a matéria, né, nos traz, né? Que são essas questões visíveis, né? E a gente precisa compreender o invisível. Agora, a partir disso, se você tá no caminho certo, né? É só a graça, né? Que vai te dizer, né? E, assim, então, confie na graça, né? Então, só a escritura, só a glória dei, né? Só a graça de Deus, só a glória de Deus, só Cristo, só a fé e só a graça, né? Bom, diante de toda essa introdução, né, em Mateus 23, nós temos o evangelho, né? Nas palavras de Jesus, não chameis ninguém de pai, não chameis ninguém de mestre. Não temos outro pai, senão Deus, não temos mestre, senão Cristo. Compreende isso, né? Então, a gente precisa entender que padre, olha só, padre, em espanhol, quer dizer pai, né? Nada contra você errar, né? Mas é um erro exponencial você institucionalizar o erro, certo? Então, assim, nós temos aí o Vaticano que institucionalizou esse erro e permanece nesse erro, né? E é dado, né, a oportunidade de se arrepender. A questão, assim, não reconhecer essa autoridade de pai. E em termos políticos, a gente tem que ver que não só, né, é equivocada essa questão de chamar de pai dentro, né, do próprio escritura, mas em termos políticos, o Vaticano é um país, né, que, né, é uma monarquia, né, absoluta e teocrática, que interfere na soberania do Brasil, que é uma república democrática e laica. Então, assim, precisamos nos livrar dessa idolatria, né, por meio, né, não fazendo outra idolatria, mas conhecendo o Evangelho, né? Só a Escritura, só Cristo, só a glória a Deus, só a fé e só a graça, né? Vamos cuidar do nosso Brasil, né, isso é muito importante. E por amor, né, a todas as pessoas, passar essa mensagem, né? Senão, a gente vai ficar naquilo que o Manifesto Antropofágico diz, que é a moral da cegonha. A moral da cegonha consiste na real ignorância das coisas, mais a fala de imaginação, mais o sentimento de autoridade ante a prole, né, curiosa, né? Então, assim, vamos nos libertar da idolatria, nos libertando da vaidade, né, tirando esse sentimento de autoridade, né, ante a prole e curiosa, que o próprio Jesus, no Evangelho, diz que pra gente não fortalecer isso, né? Porque o resultado disso será o quê? Será, né, o patrocínio do grande sacrílico, né? Então, o que nós podemos evitar, tendo conhecimento. Então, sem padres, nem mestres, né? Só a Escritura, só a glória a Deus, só a Cristo, só a Fides, só a Grácia. Assim seja, para o bem nosso querido Brasil, né? Porque, assim, caras querem isso pra todos vocês, né? Isso é graça e verdade, né? Porque do Pai, o Universo diz a Misa mais elevada a honra, né? E estamos no ano 462 da debilutição do Bispo Sardinha, né? Então, gente, pense na soberania do Brasil, né? Então, sim, seria muito bom também se os anarquistas pensassem, né? E votassem. Porque o anarquista, muitas vezes, não vota, promove o voto nulo, né? Quer denunciar que o sistema é fraudado, mas com a sua ausência nas urnas, acaba patrocinando um projeto de intervenção de soberania, né? De uma monarquia absolutocrática num país que é uma república democrática laica, né? Então, vamos preparar o caminho, tá? A gente se vê!